E aí pessoal, nesse vídeo eu vou comentar sobre o UP Express, o trem expresso do aeroporto internacional Pearson até o centro de Toronto no Canadá. Após chegar no aeroporto existem placas informando sobre o trem expresso, é bem fácil de chegar e não tem mistério. Depois que você realizou o câmbio de moedas, ou seja, para o dólar canadense, é possível comprar o bilhete nas maquininhas próximas à estação, é bem fácil e interativo. Vale lembrar que existem três estações, a Weston, a Bloor e a última que é a Union Station, que é onde fica o centro de Toronto. Se você quiser ir para o centro, compre o bilhete para Union e desça lá. A frequência dos trens é de 15 em 15 minutos e o trem funciona por volta das 5 da manhã até as 1 da madrugada. O tempo geralmente do trajeto até o aeroporto até o centro de Toronto leva em torno de 25 minutos. O interessante é que as informações estão tanto em inglês ou francês ou francês, o que eu achei bem diferente. Aqui vocês podem ver que a estação de trem está bem na frente do aeroporto, é bem pertinho. E depois já vamos lá. Já dentro do vagão é possível ver uma área para guardar as malas aí bem na frente. O lugar assim é bem amplo, as cadeiras eram bem confortáveis. E o melhor de tudo isso, tinha tomada para você carregar o seu celular, bem como informações turísticas, mapas disponíveis na frente. O melhor de tudo isso, tinha até conexão de wi-fi disponível, gratuito. E bem na frente havia também uma tela indicando o tempo da chegada da estação, com a temperatura local, conforme eu mostrei no começo do vídeo. E lá vocês podem ver a paisagem, o trajeto até a cidade. Bom, voltando. Nesse quesito, creio que o Brasil tem muito a melhorar. Comparado com o trem aqui de Toronto. Esqueci de comentar que o valor da passagem vocês poderão simular no link que deixei na descrição, tá? Mas está em torno de 12 dólares e 35 centavos, o trajeto, por trajeto, sendo dólares canadenses. Ah, e outro detalhe é que idosos eles pagam metade, tá? Então, vamos lá. Por fim, essa é a Union Station, né? Que lembra muito, né? A Grand Central Station de Nova York, tá? E é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo, que essas informações possam ajudar. Curtam e se inscrevam no canal. Valeu! Tchau, tchau.